Olá tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar como eu fiz Jack Beef de carne de porco esse vídeo foi gravado em junho de 2023 a mais de um ano vou usar a carne agora mais de 13 meses depois e vou mostrar para vocês como fazer é um tipo de conserva de carne que vai durar mais de um ano fora da geladeira eu sempre escolho lombo de porco ou filé para fazer esse preparo vamos tirar todo esse excesso de gordura pois vamos cortar em tiras finas mais ou menos na espessura de um dedo o comprimento é que vamos colocar na grade do forninho elétrico e não pode alcançar o fundo do forno vamos colocar em um refratário para temperar e levar à geladeira pimenta do reino é bastante pimenta gente mas não fica uma carne apimentada são os temperos que vão ajudar a conservar essa carne por mais de um ano fora da geladeira açúcar mascavo eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo lemon pepper que é de extrema importância por causa da acidez do limão você pode usar raspas de limão vou deixar direitinho na descrição sal não é muito sal o suficiente para salgar essa carne alecrim seco e páprica defumada vamos misturar para que esses temperos peguem toda a carne colocamos uma tirinha do lado da outra e agora vai para a geladeira por 24 horas você não vai cobrir não vai tampar ela vai começar a secar na geladeira soltar os líquidos retiramos da geladeira e olhem como ela está já soltou muito líquido vou mostrar aqui para vocês olhem isso aí a gente vai deixar inclinado de 30 a 40 minutos para escorrer esse líquido todo olhem a quantidade de líquido que está saindo da carne agora nós vamos colocar os espetinhos de churrasco deixando um leve espaço entre uma tirinha e outra para facilitar a desidratação no forno nós não vamos cozinhar a carne nós vamos desidratar retirar todos os líquidos dela você vai colocar os espetinhos na grade do forninho elétrico e embaixo vai colocar um tabuleiro ou mesmo um papel alumínio onde a carne vai pingar e aí vamos deixar numa temperatura de 90 graus de três a quatro horas caso você não tenha forninho elétrico pode ser feito no forno convencional a gás eu vou deixar aqui na descrição o Jack bife da carne bovina que eu mostrei como fazer no forno convencional a gás a de porco pode ser feita da mesma forma abrir aqui a porta do forninho para vocês verem melhor não adianta aumentar essa temperatura para que fique menos horas porque o que a gente quer é desidratar e não assar então ela vai ficar pingando para que dure mais de um ano fora da geladeira ela tem que secar totalmente ficar bem sequinha e não ter líquidos ou ela vai morfar e estragar nosso Jack bife de carne de porco está pronto lave bem as mãos e depois passe álcool para esterilizar bem aí tem duas formas de você armazenar essa carne ou em saquinhos de embalagem a vácuo onde vamos retirar totalmente o ar depois é só etiquetar e guardar em um armário escuro olhem como fica se você não tiver selador em casa o que garante a conserva da sua carne é esterilizar bem um vidro com água fervendo deixar secar depois passar álcool e deixar evaporar vidro e tampa e você vai poder guardar sua carne por mais de um ano fora da geladeira só tampar bem aperte bastante a tampa use uma tampa nova e guarde no armário de alimentos longe de luz e de umidade mais de um ano depois abrimos a carne e ela está super sequinha cheirosa e nada de mofo eu fiz a de porco e a bovina na mesma data olhem como ela fica olhem isso e aí você pode comer como Jack bife pode comer como snacks de carne ou colocar em receitas eu já fiz essa carne várias vezes sempre deu certo eu já deixei 15 meses então sigam o passo a passo leiam as informações na descrição do vídeo e podem fazer tranquilamente vou fazer algumas receitas usando essa carne então fiquem de olho não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal tchau tchau